Hoje pela manhã, um chevette com placa de Parobé colidiu com uma viatura da Brigada Militar no centro de Novo Hamburgo. O acidente ocorreu por volta das 10 da manhã de hoje na rua Marcílio Dias. A viatura da Brigada Militar com dois soldados trafegava em direção à rua Bento Gonçalves, quando o chevette de placas IBD 6089, conduzido por Giovanni Nunes, colidiu com a guarnição. Nunes fazia o retorno na rua para seguir também em direção à rua Bento Gonçalves, à procura de uma agência de empregos. Uma soldada que estava na carona da viatura sofreu ferimentos leves no joelho e foi levada ao hospital.